No capítulo anterior Deve fazer um testamento a nosso favor Nem que seja a força Mas a violência Não torne isso mais difícil, seu velho Senta aí Se não fizer o que estou dizendo A sua neta, Maria José, ou o seu bisneto Vão sofrer as consequências, você entendeu? Podem decretar o futuro Quietos Hoje, 5h20 da tarde Maldito assassino Últimos capítulos de Sortilégio Tchau